Ora bem, se a saída da Ana foi justa ou não, os portugueses é que sabem, os portugueses é que decidem, os portugueses é que mandam. Claro que a Ana vai-me fazer muita falta, para mim era a pessoa mais madura aqui dentro, mais crescida, mais adulta. Os conselhos dela também eram sempre os melhores, a meu ver. É uma grande mulher, isso já deu para ver. Embora às vezes a sua frontalidade magoasse as pessoas e ela arranjasse conflitos, acabava sempre por resolver as coisas e assumia os erros sempre dela. Conselhos para o Jean-Marc. Se as pessoas gostam de ti assim, é assim que tens de continuar? Com essa tua essência, com essa tua paz? É o que me faz gostar de ti também, transmites paz, o beijinho de boa noite. Dá aquele ar de paz toda a toda a gente aqui dentro. Só que acho que quando vens aqui, quando é para apontar, quando tens de dizer uma coisa mesmo que te custe muito, tens de ser mais frontal e... Ai, não sei, não sei. Tipo, eu sei que custa, a mim também me custa, mas acho que tem que ser, tem que ser. Mas de resto não me dava nada em ti, acho que estás bem assim. Tchau. 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 Tchau.